E aqui na capital, a quarta-feira amanheceu nublada com pouquíssimas aberturas de sol. No final da manhã, as nuvens ficaram ainda mais carregadas e as chuvas voltaram a atingir a grande São Paulo, como a gente acabou de ver. Agora à tarde, a sensação ainda foi de tempo abafado e a máxima chegou aos 28 graus. Mas segundo os meteorologistas, as temperaturas devem cair nos próximos dias e vem muita chuva por aí. Vamos ver agora em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O tempo é esfria aqui na capital paulista já a partir dessa madrugada e a chuva promete ser bastante volumosa nos próximos dias. A frente fria que estava no sul avançou e estacionou entre o litoral paulista e o fluminense e espalha muitas nuvens carregadas pelo sudeste e no centro-oeste do país. Amanhã, há grandes chances de temporais em toda essa área escura que vai de São Paulo até o Mato Grosso. A máxima é de 27 graus em Brasília e de 24 em Curitiba. Aqui no estado de São Paulo, só não deve chover na divisa com o Paraná. Nas outras áreas, tempo fechado. Na região de Franca, a máxima não passa dos 24 graus. Em toda a faixa leste, principalmente na Grande São Paulo, a chuvarada tem grande potencial para causar alagamentos. O alerta é para chuva forte, raios e ventania, o que ajuda a derrubar as temperaturas. Amanhã na capital, a máxima não deve passar dos 24 graus e cai para 23 na sexta-feira. No fim de semana, o sol volta a aparecer, mas ainda chove. Máxima de 26 no sábado. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobato.